O poder não é uma coisa que me fascina. Me fascina o poder fazer alguma coisa para as pessoas. De coração, mamão. O que ele está fazendo hoje dentro de Joaçaba, poucos prefeitos fizeram. Eles fizeram um saneamento bom ali, acabou a evasão. Isso aí era uma coisa esperada, acho que há 30 anos. Isso aqui está muito abandonado, a estrada está boa. Se vocês viessem na época, não dava nem para caminhar aí, homem do céu. E eu voto de novo nisso. É Joaçaba no rumo certo. É Joaçaba no rumo certo.